Você não dá muita sorte com o carro, né? Não teve uma vez que você foi roubada, não é? Ai, assaltada no carnaval. Me levaram, juro, só de produção, tá? Assim, produção de carnaval, a gente pega muita coisa emprestada, de assessoria e tudo. E pega cabelo, joia. Tipo, tinha tudo, assim, roupa. Só uma jaqueta minha da Gucci, tipo, era uma jaqueta de 9 mil euros. Que estava, tipo, no carro. Cabelo, mega hair, que é caro, joia, não sei o quê. Assim, deixei o carro estacionado ali na Faria Lima. Fui curtir o trio. Foi, né? Carnaval, não tinha nem quarentena ainda, né? Aí eu fui curtir o trio no centro de São Paulo. E depois eu fui pegar o trio lá na Faria Lima. Você acredita? Eu deixei dentro do estacionamento. Porque eu falei, bom, vou deixar, porque hoje em dia é super perigoso. Eu não vou deixar na rua, né? Porque eu sempre... Quando eu deixo na rua, dá merda. Eu falei, bom, vou deixar no estacionamento que eu aprendi, né? Beleza. Aí eu deixo no estacionamento sempre e tal. Aí os caras invadiram o estacionamento. Fingiram ser o manobrista. E levou meu carro. Com tudo que tinha dentro, imagina. Que merda, né? Aí quando eu cheguei, assim, a gente já tinha sido, tipo, roubado no caminho. No caminho até chegar o carro, pegaram naquela muvuca de pipoca e tal, no meio do trio. Já pegaram a pochete do meu maquiador com o celular, com o ticket do estacionamento e tudo. Que agora não tem nem comprovante. Fizeram o combo, né? Aí beleza. Aí a gente, poxa, que foda, né? Mas beleza, vou pegar o carro e vamos embora. Já tinha sido uma vez. Foi roubada duas vezes no mesmo dia. Tipo, meu Deus. Aí uma semana depois, pandemia. Eu falo, gente, o que é isso? Que é isso?